Quando a gente encontra um clássico e se apaixona, você não se apaixona só pelo carro, mas você se apaixona pela história dele. Eu sou a Priscila, tenho 33 anos, trabalho com consultoria e o carro da minha vida é o Carmanguia, mais conhecido como Lusa. Eu sempre gostei de dar nome às minhas coisas e eu sempre escolhi de acordo com alguma conexão do momento. Eu tenho um fusquinha que se chama Fafá e esse nome é porque ela tem as lanternas traseiras maiores e na época as pessoas diziam que esse fusca era o Fafá de Belém que remetia aos melões. Eu tenho um segundo carro, que é um TL. Ele se chama Telícia, porque a placa é DLC, que é a abreviação de Delícia. Então, eu chamo ele de Telícia, eu acho super fofo. E a Lusa, que é o Carmanguia, que eu chamo de Lusa, é azul ao contrário. O primeiro momento com o carro foi na infância, aproximadamente com 5, 6 anos, onde eu tenho uma memória. Quando meu pai resolveu transformar um fusquinha numa gaiola, é um carro adaptado para andar na terra. E aos sábados a gente ia passear, mas era um passeio divertido, porque envolvia lama, bagunça, euforia. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tentei sentar o deus no colo dele para tentar dirigir foi nesse momento, assim, na minha primeira conexão com os clássicos. Meu pai sempre foi um amante de clássicos, assim. Nos anos 60, 70, ele já... Eu vi em várias fotografias ele com uns fuscas antigos, ele usando umas roupas totalmente retrô. E isso é uma coisa que eu sempre fiquei fascinada por essas fotografias, né? E eu acho que na época dele era raro também jovens que tinham carros. E isso, eu acho que essa paixão veio também das fotografias. E eu falei, nossa, eu quero talvez ter um resgate desse tempo. As minhas preferências, desde viagem, músicas, carros, vestimentas, sempre é de uma outra época que eu não vivi e que talvez eu busque viver no meu estilo de vida. E eu busco isso todos os dias no meu dia a dia, desde o restaurante que eu escolho, porque tem móveis antigos e são de colecionadores também, quadros antigos. Então as minhas escolhas são baseadas em algumas coisas relacionadas ao tempo. O Karma foi o último carro que eu comprei e foi amor à primeira vista. Se eu pudesse, talvez eu dormiria dentro dele. Ele tem as cores que eu amo, que eu sempre gostei. E quando eu vi pela internet, ele estava longe, milhas e milhas de quilômetros longe de mim. E eu falei, nossa, eu preciso, eu quero esse carro, eu amei. Então eu me conectei com os donos do carro e eles também me contaram várias histórias sobre o carro, sobre a história familiar. Os meus carros, eles possuem essa conexão, assim. E o Karma, ele pertenceu à mesma família desde sempre, há 54 anos. Então isso foi uma das coisas que, além da paixão de carro que eu tenho, me conectou, foi a história do carro que eu escolhi. E através dessa conexão, é que rolou uma entrevista da parte deles, né? O que eu ia fazer, se eu ia modificar o carro, qual era a minha intenção, se eu ia levar para fora do país. E eu falei, não, é, contei um pouco que eu gostava de carro, contei da minha paixão. Falei que já tinha outros carros também, todos os Volkswagen. E o Karma apareceu na minha vida de uma forma mágica. A minha família, tipo, para eles é super inusitado ter uma menina na família que também deu continuidade nos gostos, assim, de carros e clássicos. Alguns amigos, é uma outra geração que curte modernidade, carros que você aperta o botão se tem ar-condicionado, tudo funciona. E não fazia sentido eu ter um carro moderno, de forma alguma, assim. Eu sentia que faltava alguma coisa, assim, a minha paixão, meu amor por carros clássicos, eu não conseguia expressar de alguma forma ali. Enquanto eu dirigia, eu não percebia que eu conduzia um carro que eu dirigia. Eu não tinha essa percepção, eu estava pensando em outras coisas, eu estava em outros lugares. Então, quando eu dirijo o carro clássico, eu estou ali, naquele momento, conduzindo, conectada, prestando atenção. Como uma cabine de avião, você precisa, tudo tem que estar perfeito para você ter um voo perfeito, né? E o moderno, não. Eu me conectava com outras coisas fora dali, né? Eu não conseguia me conectar com o carro, então eu decidi que eu não queria mais, não fazia mais sentido e resolvi mudar de vida. O momento é se divertir, é se soltar, é mostrar a nossa essência através das nossas conexões, né? Dos nossos gostos. Todas as vezes que eu dirijo ele, eu me sinto feliz, me sinto alegre, me sinto privilegiada de dirigir um clássico de 1966, azul e branco, né? O famoso sai blusa. Eu adoro. Inclusive, até devo usar vestido azul da cor para combinar também, só para, sei lá, para brincar. Para mim, é visto como uma diversão, assim. Tenho muitos sonhos ainda e muitos desejos por outros clássicos. Eu imagino que meus filhos vão dirigir esses carros, tanto o Karma, quanto a Telícia e a Fafá. Eu vou fazer com que esse gosto, né? Vou tentar, pelo menos, perpetuir na minha família. E eu espero ter os meus carros até os últimos momentos da minha vida. Afinal de contas, né? O que a gente leva da vida? Somente esses momentos que a gente vive, né? A vida que a gente leva. Que é com os clássicos, que é com o seu livro favorito, que é com o seu disco, que te leva a uma outra fase, um outro tempo da sua vida. Então, esses valores eu sigo em frente. Uau! Uau!